Galerinha, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Todos preparados aí? Sou o professor Marionet e vamos trabalhar mais um conteúdo aí no nosso capítulo 7, a parte de geometria e hoje o nosso assunto está no livro 3, no livro 1 ainda, desculpa, livro 2, e nós vamos estar falando sobre o prisma, galera, beleza? Nós vamos falar de prisma, que é a parte da geometria e é muito legal esse conteúdo, ok? Então nós vamos dar início nessa aula aí e hoje é prisma, beleza, galera? Então está no livro 2, peguem o livro 2 aí para depois dar uma acompanhada e vamos trabalhar esse conteúdo aí que é o prisma, tudo bem? Gravando de manhã cedo, fica assim a cara inchada, né? Acabamos de acordar. Bom, galera, vamos lá. Primeiro vamos lá para a definição do prisma, certo? Nós temos aí o que saber a questão, nós temos o seguinte, o prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Então nós temos aí prisma, pirâmide, cone, esfera, cilindro, tá? São tudo que nós vamos estar trabalhando daqui para frente. E nós vamos começar pelo prisma, que é uma figura geométrica, até um sólido geométrico e ele é tridimensional. Então nós vamos tentar calcular a área lateral, a área total, o volume, tudo desse prisma, beleza? E para isso temos as nossas fórmulas que nós vamos estar utilizando aí para esse exercício, tá? Ele é caracterizado por ser um poliétero convexo com duas bases, tá? Ou seja, polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais como os paralelogramos. Gente, o prisma vai possuir duas bases e sua face lateral vai ser sempre um retângulo, tá? Um paralelogramo aí que nós vamos ter como amostra daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Qual é a composição desse prisma, galera? Olha só, preste bem atenção. Nós temos aqui, deixa eu pegar minha caneta, nós temos aqui o seguinte, ó. Temos aqui a face lateral, tá vendo? A face lateral, que eu falei para você, nesse caso aqui é um retângulo, beleza? Temos aqui a face lateral. Temos aqui a base, tá bom? Temos aqui a base. Temos a aresta lateral, para quem não está enxergando a aresta lateral, é isso aqui, opa, volta. A aresta lateral é esse aqui, ó, que está em vermelho, que eu vou passar agora aqui. Nós temos aqui a aresta lateral, tá? Tá? Ó, aresta lateral. Temos aqui a aresta da base, ó, que eu vou colocar em azul, a aresta da base. Isso aqui chama-se aresta da base, beleza? Temos aí a sua altura, tá? Temos aí a sua altura, ó, é aqui desse centro até o centro aqui na base. A base de cima e a base inferior, superior e inferior. Essa distância aí nós temos a base, beleza? Tranquilo? Então, aqui são a composição do prisma, tá? Então, ele possui duas bases, a base superior e a base inferior. Ele possui aresta da base, ele possui face lateral, ele possui altura e ele possui também aresta lateral, tá? É importante a gente saber isso daí, do nosso prisma, tá? Tranquilos? Maravilha. Continuando aqui. Os elementos que compõem o prisma são base, altura, aresta, vértice e faces laterais. Assim, as arestas da base do prisma são os lados das bases do polígono, enquanto as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem à base, beleza? Então, a aresta lateral, ela não pertence à base, tudo bem? Ela pertence à face lateral do nosso prisma aí. Os vértices do prisma são os pontos de encontro das arestas e a altura aí é calculada pela distância entre os planos da base. Então, nós temos aqui o vértice do prisma, são pontos de encontro da aresta, tá? E a altura é calculada pela distância entre os planos da base superior e da base inferior, beleza? Agora, nós temos a sua classificação. Como que os prismas são classificados? Bom, eles são classificados em prisma reto ou oblíquo. O nome já diz, quando é reto é quando a base do prisma forma como o solo, o ângulo de 90 graus. E o oblíquo tem essa inclinação, beleza? O prisma reto possui arestas laterais perpendiculares à base. Então, está aqui, quando eu falei 90 graus, está aqui nessa palavrinha perpendiculares, beleza? A base, cujas faces laterais são retângulos, beleza? O prisma oblíquo, agora o oblíquo, possui arestas laterais oblíquas com a base, ou seja, tem uma inclinação, cujas faces laterais são paralelogramos. Então, no prisma reto, as faces laterais são retângulos, e no prisma oblíquo, as faces laterais são paralelogramos, beleza? Beleza? Maravilha! Olha só a diferença entre o e o outro, beleza? Vamos ver aqui. Gente, aqui você nota bem que o prisma reto, está aqui, esse aqui é um prisma reto, em relação ao solo, ele está formando aqui um ângulo de 90 graus, perceberam? Então, em relação ao solo, esse prisma, ele forma um ângulo de 90 graus. Olha aí, ângulo de 90, tá? Então, olha aqui, formando em relação ao solo, um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu sei que esse prisma, ele é um prisma reto. Já diferente do prisma oblíquo, aqui já não é 90 graus. Em relação ao solo, o que acontece, ele tem um ângulo, aqui nesse caso, né, que não é de 90 graus. Então, nesse caso aí, em especial, galerinha, esse espaço é como o prisma oblíquo, tá bom? O prisma oblíquo, ele não vai formar esse ângulo de 90, ele vai ter essa inclinação. Olha só. Tá vendo? Não é mais um ângulo reto. Então, aqui que eu posso definir com vocês o seguinte aqui, ó. Se você passar, continuar na linha reta, tá? Uma linha reta aqui, ó. Esse ângulo aqui, em relação ao solo, não vai ser um ângulo de 90, tudo bem? Então, o prisma reto forma o ângulo de 90 e o oblíquo, ele tem essa inclinação. Agora, bases do prisma. Bom, de acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em prisma triangular, onde a base é formada por um triângulo. Temos o prisma quadrangular, a base é formada por quadrado. Temos o prisma pentagonal, a base é formada por pentágono. E o prisma hexagonal, que é a base é formada por um hexágono, tá bom? Temos o heptagonal, a base é formada por um octágono. O octogonal, o prisma, que é a base é formada por octógono. Gente, essas bases aqui, tá? Essas bases vão dar classificação desse prisma aí, tudo bem? Então, por exemplo, o prisma triangular, a sua base é formada por um triângulo. Então, tem aqui, eu vou fazer a base, é um triângulo, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou puxar aqui esse prisma, tá? Opa! Na maioria das vezes, nós vamos fazer aí prisma reto, tudo bem? Então, olha só. Aqui, eu tenho um prisma triangular, onde ele possui três faces, tá? Duas bases, tem altura, tem aresta lateral, tem aresta da base. Então, aqui é um prisma triangular, beleza? Posso também ter um prisma aí, que ele é chamado de quadrangular, ok? Olha só, quadrangular. A base, como se fosse um quadrado. Nossa, não ficou legal, tá? Um prisma quadrangular. Então, eu puxo aqui, puxo aqui, puxo aqui, puxo aqui, olha só. E subo aí, beleza? Aí, nós vamos ter a base, que é um quadrado desse prisma aí. Beleza, galera? Temos o hexagonal, que é seis. Beleza? Hexagonal. Então, aqui a sua base, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos ver os exemplos aqui daqui a pouco para vocês. Beleza? Então, nós temos aí a base desse prisma. Vamos lá. Olha só. Bem melhor, né? Prisma triangular. Tem o quê? Três lados. A base é um triângulo. Quadrangular, a base é um quadrado. Tem quatro lados, perceberam? Pentagonal, a base tem cinco lados. Beleza? E o hexagonal tem seis lados. Esse prisma. Gente, aqui nós vamos sempre estar trabalhando na maioria das vezes com o nosso prisma regular. Então, quando eu falo aqui, a base regular, todas as medidas são iguais. Tá bom? Então, aqui a base é um triângulo equilátero. Então, se eu quero, por exemplo, calcular a área dessa base aqui, eu tenho que saber a forma do triângulo equilátero. Se eu quero saber a área da base aqui, eu tenho que saber a área do quadrado. Tá bom? E assim sucessivamente. Beleza? Então, aqui nós temos os prismas. Tudo jóia? Beleza? Maravilha. Agora, olha só. É importante ressaltar que chamamos... O que os chamados prismas regulares, que é o que eu falei agora, os prismas regulares, são aqueles cujas bases dos polígonos regulares e, portanto, são formados por prisma reto. Então, quando eu falo aqui, polígonos regulares, né, todos eles de mesma medida. Tudo bem? Note que todas as faces do prisma foram enquadradas, trata-se de um cubo, tá? E todas as faces paralelogramas do prisma é um paralelepípedo. Gente, quando eu falei aqui, quando eu coloquei aqui a face do prisma foram enquadradas, ele trata-se de um cubo. Se não, cubo também ele é um prisma. Tudo bem? É bom saber disso aí. Então, fique atento. Para calcular a área da base de um prisma, deve-se levar em conta o formato que apresenta. Por exemplo, se o prisma é um triângulo, né, triangular, a área da base é a área do triângulo. Beleza? Você vai ter que calcular. Olha só as fórmulas. Áreas do prisma. Área lateral. Então, deixa eu puxar aqui. Área lateral, galera. E diz assim, para calcular a área lateral do prisma, basta somar as áreas das faces laterais. Então, num prisma reto que possui todas as áreas das faces laterais concluentes, iguais, a fórmula da área lateral é A1 igual a N vezes A. Beleza? Então, vou usar essa fórmula aí. Onde N é o número de lados e A é a face lateral. Ok? Beleza? Então, vou usar essa fórmulazinha aí. A área total. Para calcular a área total de um prisma, basta somar as áreas das faces laterais e as áreas da base. Eu estou calculando toda a parte lateral dela, mas as bases, a parte de cima e a parte de baixo. Beleza? Então, eu posso colocar aqui a área total é a área 1 mais duas vezes a área da base. Desculpa, área 1 não. A área lateral. É a área lateral mais duas vezes a área da base. Por que duas vezes a área da base? Porque eu tenho a base inferior e a base superior. Aqui eu estou calculando a área total. Beleza? A área total. Então, é a área lateral, tá bom? É a soma das áreas da face laterais. E Sb é a soma das áreas da base. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, a gente volta aí o vídeo um pouquinho. Tudo bem? Maravilha. Volume do prisma. Como que eu calculo o volume do prisma? Gente, o volume do prisma é calculado da seguinte fórmula. Área da base vezes a altura. Tá bom? Onde AB é a área da base e H é a altura. Olha só. Indique as sentenças abaixo, são verdadeiras ou falsas. Então, nós temos aqui alguns itens. Beleza? O prisma é uma figura da geometria plana. Todo paralelopípedo é um prisma reto. As arestas laterais de um prisma são congruentes. As duas faces de um prisma são polígonos semelhantes. As faces laterais de um prisma ou plígonos são paralelogramas. Gente, olha só. A solução disso daqui, a primeira é falsa. Vamos voltar agora lá na alternativa. Por que a primeira aqui é falsa? Tá vendo? O prisma é uma figura da geometria plana? Não. O prisma é uma figura da geometria espacial. Beleza? Isso que nós vimos aí. Ok? O item B é falso. Por que o item B também é falso? Todo paralelopípedo é um prisma reto? Não. Não é verdadeiro. Todo paralelopípedo não é um prisma reto. Ele também pode ser oblíquo. Tudo bem? Então, também aqui vai ser falso. Ok? Então, aqui também vai ser falso. O item C é verdadeiro. Por que o item C é verdadeiro? O que ele diz lá? As arestas laterais de um prisma são congruentes? Sim. As arestas laterais de um prisma são congruentes? São todos iguais? Sim. Então, aqui nesse caso, verdadeiro. Beleza? O item D é verdadeiro. O item E também é verdadeiro. Vamos ver o que diz aqui no D. As duas bases dos prismas são polígonos semelhantes? Sim. As duas bases. A base inferior? Nesse emelhante é a base superior. Verdadeiro. As faces laterais de um prisma oblíquo são paralelogramos? Verdadeiro. Prisma oblíquo. É um paralelogramo? Sim. É um paralelogramo. Se fosse reto, seria um retângulo que foi visto aí. Beleza, galera? Maravilha. Então, essa aqui é uma parte teórica que a gente colocou para vocês terem noção e tentarem fazer juntos. Olha só esse exercício aqui. Vamos ver o que ele diz aqui. Calcule a área da base, a área lateral, a área total de um prisma reto. Então, área da base, área lateral, área total de um prisma reto, que apresenta 20 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo, com catetos que medem 8 e 15 centímetros. Bom, maravilha. Antes de mais nada, para descobrir uma área da base, devemos lembrar a fórmula para encontrar a área do triângulo, tá? Esse triângulo retângulo aí, galera. Então, a área do triângulo, para você calcular, é cateto vezes cateto dividido por 2, tá? Quando é esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Então, a área, para você calcular, a área do triângulo retângulo, você vai sempre usar o cateto vezes o cateto dividido por 2. Beleza? Essa fórmula aqui. Então, cateto 8 e 15, então, 8 vezes 15, dividido por 2, nós temos aí a área da base, 60. Então, calculado. Beleza? Maravilha. Por seguinte, para encontrar a lateral das bases, devemos lembrar o teorema de Pitágoras, de onde a soma dos quadrados dos seus catetos corresponde ao quadrado da sua hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos seus catetos ao quadrado. Está aqui a fórmula, né? Ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, porque nós temos a hipotenusa, que é ao quadrado, e temos aqui os seus catetos, 8 e 15. Fazendo o cálculo disso aí, raiz quadrada 289, certo? Nós temos que ele vale 17. Não tem esse quadrado aqui. Já saiu esse quadrado de cima daqui. Então, a vale 17 centímetros, tá? Então, o que é a área lateral? É a soma das áreas dos triângulos que formam esse prisma. Não é isso? Então, vai ser 8 vezes 20, mais 15 vezes 20, mais 17 vezes 20. Beleza? Porque a base é um triângulo que eu não vou conseguir desenhar, mas tudo bem. Então, multiplicou 8 vezes 20, 160, 15 vezes 20, 300, 17 vezes 20, 340. Somou isso tudo, eu tenho aí a área lateral 800 centímetros quadrados, ok? Agora, a área total, então, é a área lateral mais duas vezes a área da base. Então, a área total, 800, mais duas vezes 60. Então, 800 mais 120, nós temos a área total de 920 centímetros quadrados. Assim, as respostas dos exercícios são a área da base, 60, a área lateral, 800, a área total, 920. Beleza? Esses são o que ele pediu. Beleza, galerinha? Maravilha. Então, o que eu quero de vocês agora? Peguem o livro de vocês, o livro 2, na página 46, 47, 50, 51 e 52. Tem bastante exercício sobre esse assunto. E tentam resolver. Qualquer dúvida, chame no zap, tá bom? Fale comigo, estou aí para ajudar. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.